Música Bom, eu sou o Paulo Cidadano Quilin, 44 anos, jogo aqui futebol de mesa no Palmeiras desde 1988. Comecei como toda criança na minha idade, né? De novo, os botões, meu pai me deu aqueles botões pequenos. Em casa a gente brincava, e os meus dois irmãos fazíamos campeonatos, na rua onde minha avó morava tinha grandes campeonatos. Mas sempre com aqueles botões que a gente chama de amador, né? Jogando em estrelão no chão. Em 87, através de uma reportagem da revista Placar, eu fiquei sabendo da existência desse futebol de mesa mais profissional, entre aspas e tal. E fui atrás, mandei uma carta para a federação, conheci a federação, entrei em contato com eles. E nessa mesma época o Palmeiras estava montando o seu departamento, por coincidência. Eu já era sócio aqui do clube desde 82. E aí, logo que montou o departamento aqui no clube, eu ingressei aqui, comecei, aprendi a regra aqui e continuei de lá para cá, até hoje. É muito diferente, né? Quando você fala para alguém que não conhece, eu jogo futebol de mesa, a primeira imagem que vem, ah, você joga botão no chão, aquele brinquedo de criança. Então, aí você explica que o botão é uma coisa feita sob medida, então você vai, de acordo com a sua habilidade, sua força, você solicita medida de grau, de altura, de tamanho do botão. A mesa também, como vocês podem ver, é uma mesa muito mais elaborada do que aqueles estrelões que a gente jogava antigamente. A regra é uma regra bem mais definida. A bola também é uma bola bem mais perfeita do que aquelas bolinhas que a gente jogava de brinquedo. Então, a diferença, mais ou menos, para quem não conhece, é como pingue-pongue para o tênis de mesa. É uma diferença muito grande do botão que as crianças brincavam e ainda brincam hoje em dia para o futebol de mesa, como ele é disputado mesmo em competições. Aqui, eu posso dizer que o Palmeiras é, sem sombra de dúvida, o clube que mais revelou jogadores e que mais conquistou títulos. Quando a gente começou nessa época, em 88, 89, havia uma procura muito grande. Aqui, amigo que trazia amigo, que conhecia outro, que gostava de botão. E a gente revelou muita gente boa aqui. Então, para você ter uma ideia, em campeonatos brasileiros de 27 edições, em campeonatos brasileiros individuais, a gente já ganhou 12. O clube, de longe, que mais conquistou. Em campeonato brasileiro por equipes, de 7 edições já realizadas, ganhamos 5. Somos os atuais campeões sul-americanos de equipes. Vamos disputar o campeonato mundial no final do ano. Já tivemos campeões sul-americanos individual, campeões brasileiros individual, campeões de Copa do Brasil. Campeonato paulista, já ganhamos diversos. Então, sem sombra de dúvidas, é o time que hoje em dia, que ainda atua, que é o time que mais conquistou títulos. O que eu coloco aqui é isso. Como eu falei, sempre um orgulho muito grande que a gente disputa. E se alguém está vendo aí, tem interesse, entre em contato com a gente. Muita gente jogou isso e nem sabe que existe o futebol de mesa nesse formato. O que eu mais ouço, quando você comenta com alguém, a pessoa fala, eu era bom nisso quando eu era criança. Muita gente jogou quando era criança. E se a pessoa quiser reviver isso, aprender, ou mesmo só brincar, conhecer, entra em contato com a gente aqui para vir conhecer aqui. O nosso plano é aumentar o número de praticantes nisso no Palmeiras. E daí, se quiser competir pelo Palmeiras, é um passo adiante. Vem pra Fã. Nossa história de sucesso é a sua. Inscrições abertas.